Música Delegação Comunidade Política Externa Indonésia aprecia a tolerância religiosa do Timor-Leste no Encorraza, tu mantém fraternidade. E a sexta delegação se programa Comunidade Política Externa Indonésia composto-se representante de liderança musulmano, protestante no juda, a sorumalu o presidente república Jaram Jorta e a palacio presidencial, o de colega com a tolerância religiosa do Timor-Leste no medidorante na Odiak Tebes, no ne, amete na fatin unidade, o de morris e a paz no harmonia e a comunidade nelet, la haré com a cor, raza no étnico, o de contribuir com a morris e a maté e a país ne, remata encontro se festado, secretário geral, sínodo protestante do Timor-Leste, Juliana Temporaja, e a importância esse encontro com o presidente república. O programa FPCI 1000 Abramik, inclui liderança, veto, o cristian, o musulmano, o jahudi, a mihaq solok, bele haq soru, silencia presidenci, ato o konaba, uinsa o morris e a harmonia, o paz nian, ia relisan entre, relisan entre musulmano, jobis o cristão nian. tia hare, iha mundu, kata problema nebe maka mosu, ia sempre digabar, ilijão nian. Maibê, itamos adot kata, ne, la iha problema. E parte, ea timor nian, ita apresia, itamos, respeta, o religion siraseluk, nebe maka iha, itamos atudo, ba mundu. Reverenda Sino do Igreja Protestante, que sua comunidade de Sira, mantém unidade e fraternidade, desde a Riona, que são exemplos do mundo todo com a tolerância religiosa do Timor-Leste. Por isso, a tolerância religiosa do Timor-Leste é muito importante. Muitas vezes nas Paixas-Partei da Mose, nós temos associação religiosa do Diaz do IHR. É um programa, nós temos fundos os lideranços religiosos do IHR do Timor-Laran. Nós estamos fostando com a doutrina, mas nós temos associação social, a gente pode contribuir para o país. O país tem um papel.